Os proprietários de veículos em Rondônia agora têm a opção de parcelar ou pagar todas as taxas do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, via cartão de crédito. Isso inclui licenciamento anual e multas de trânsito, através de empresas parceladoras credenciadas. O serviço está disponível no site oficial do DETRAN, onde é possível encontrar uma lista de empresas credenciadas para processar esses pagamentos. A medida atende a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, nº 697, de outubro de 2017, que permite o credenciamento de empresas para processar os pagamentos. Carisson René, agente de trânsito, fala mais sobre a ferramenta. Esse parcelamento é com empresas credenciadas terceirizadas, não é feito diretamente pelo DETRAN. Eu vejo muitos usuários vindo da Ciretran procurando essa informação, mas a gente não faz parcelamento aqui. Você pode fazer na comodidade da sua casa mesmo, basta você ter acesso à internet. Entretanto, é importante que usuários não caiam em golpes de supostos facilitadores de pagamento. Conhecido como golpe do IPVA, os sites promovem condições facilitadas de pagamento, incluindo parcelamento. A realidade é que, uma vez que o usuário coloca as informações do cartão ou realiza o pagamento, o acesso ao site é bloqueado. Em razão disso, recomenda-se que os proprietários dos veículos utilizem somente as plataformas indicadas na aba Parcelamento de Débitos de Veículo, dentro da aba Onde Encontrar, no site do DETRAN, as multas inscritas em dívida ativa, os parcelamentos inscritos em cobrança administrativa e os veículos licenciados em outros estados estão excluídos do parcelamento.